Olá, nós estamos aqui com muita alegria para apresentar a você o nosso Petra Belas Artes Alacarte, o streaming do Cinema Belas Artes, o primeiro a ter um canal de exibição VOD. Através desse serviço nós levaremos a você um acervo com curadoria original e criativa, pensada para quem está cansado da mesmice. Nós selecionamos criteriosamente filmes incríveis para que você possa encontrá-los sem perder tempo procurando. Todos esses filmes estão separados em categorias diferentonas como Cultes Incríveis, Mulheres Maravilhosas, Ha ha ha, se você nunca viu um filme cult, comece por aqui, preparem seus lenços para roer as unhas, todo cinéfilo precisa ter antes de morrer, França Meu Amor, Boy Meets Girl, não soubemos classificar, entre várias outras. E para cada filme produzimos um vídeo especial contando por que ele foi selecionado. Lá você vai ficar sabendo curiosidades, informações e histórias sobre aquele filme. Você encontra do ladinho do Play do Filme. Tudo isso para ficar cada vez mais fácil e divertida a forma de escolher o que você quer assistir. Gostou? Para acessar o serviço, temos duas opções complementares de uso. Plano de assinatura mensal por apenas R$ 9,90, com acesso a todos os filmes do catálogo. Com exceção dos lançamentos especiais. Em dois dispositivos simultaneamente. Ou locação por filme unitário. Por preços variados a partir de R$ 4,90, incluindo catálogo e lançamentos especiais. Para assistir em um período de até 48 horas após a compra. Se você gostou, aproveite. O cinema mais amado de São Paulo. Agora, onde você estiver. O cinema mais amado de São Paulo.